Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu venho explicar finalmente o que é a marca que nós criamos, a Must Have. Em primeiro lugar, não te esqueças de dar um like neste vídeo, subscrever o canal, ativar o sininho, fazer um comentário. Se já viste ontem um vídeo de lançamento na página Must Have by Sandra, diz-me por favor o teu feedback, segue a página, partilha muito, comenta, enfim, visita o site, faz aquilo que tu quiseres. Eu hoje venho explicar de forma mais detalhada o que é, o porquê de termos tido esta ideia, de termos criado este projeto, quais é que são os objetivos, quais é que foram os entraves, enfim, ao mesmo tempo que estou aqui a explicar, vou também mostrar alguns vídeos que fui gravando ao longo destes 6, 7, 8 meses, não sei muito bem, para que sintas que acompanhaste assim um bocadinho deste processo, porque obviamente que eu não podia partilhar e não pude partilhar nada e é tão bom estar aqui hoje sentada e poder mostrar-te como é que tudo foi criado, como é que foram os processos todos. Claro que eu não gravei assim tudo, 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 porque foi realmente muito intenso e complexo, mas gravei algumas coisas que na altura não pude partilhar, mas gravei sempre com o intuito de depois fazer aqui este vídeo e finalmente escolher o dia. Por isso, espero muito que gostes, vê até ao final, porque eu acho que todas as curiosidades, todas as dúvidas vão ficar esclarecidas e se calhar tu também vais fazer parte deste projeto, portanto, bora lá começar. Então, em primeiro lugar, tenho aqui apontado, assim, por tópicos, aquilo que eu quero falar aqui, o que é a Macev. Então, a Macev é uma marca, uma plataforma, um site sustentável, 100% português e exclusivo também. Sustentável porque o nosso intuito é trazer-te produtos e opções mais sustentáveis, tanto para ti como para a tua casa. E isso pode ser um produto feito a partir de restos de retalho, portanto, os dentes de produção. Um produto feito a partir de madeira que já estava no chão, ou seja, não são cortadas árvores para fazer os produtos que são em madeira e que podes visitar também no site. Sustentável também porque é tudo slow production, slow fashion, não é nada feito assim em quantidades massivas, é tudo feito à mão, tudo feito com muito amor e muito carinho. É para apoiar projetos portugueses, marcas portuguesas e pessoas que dão tudo, literalmente, nas suas marcas para as fazer crescer e para fazer com que tu conheças também essas mesmas marcas. Português porque eu acho que é cada vez mais essencial nós apoiarmos o que é nosso e com isto eu não estou a dizer que eu própria só compro coisas portuguesas. No entanto, desde há um tempo para cá, que eu tento sempre procurar marcas portuguesas e só se não encontrar aquilo que eu preciso, ou só se for mais rápido, mais prático, só se for assim uma exceção, é que eu compro mesmo outras opções. Portanto, acho que é muito importante e eu tenho vindo a fazer este processo de procurar sempre segunda mão, procurar sempre o que é português, procurar sempre economias circulares e por isso é que este é também um dos pilares da Macev. Exclusive porquê? Porque eu acho que é muito giro nós termos peças diferenciadas das outras pessoas e podermos ter uma peça que sabemos que não há mil peças iguais ou que nós temos e se calhar mais 10 famílias têm, mas não há mais simplesmente porque o tecido retalho acabou e então isso torna as peças únicas e torna-nos também um bocadinho especiais e eu acho que isso é que é maravilhoso. A Macev surgiu por dois motivos, se calhar mais do que dois, mas eu agora vou explicar dois. Em primeiro lugar, eu já queria há muito tempo criar uma coisa minha, mas eu não sentia bem, ou melhor, eu não sabia bem o que era. Eu sabia que não queria criar uma marca só de roupa, sabia que não queria criar uma marca só de bijuteria, nada é contra porque são coisas que eu adoro mesmo, mas eu não sentia que era isso, sabem? E então eu fui adiando aqui um bocadinho este projeto. Eu já tenho outras marcas minhas que em nada têm a ver com estas coisas, tenho um concurso de talentos, já tive em tempos uma empresa de produção de eventos infantis e portanto, mas assim recentemente, e uma coisa que eu possa dizer só minha e criada por mim, idealizada por mim e tudo mais, já estava há algum tempo para fazer isto, mas ainda não sabia bem o que é que era. Portanto, uma das coisas é essa, eu já queria criar há algum tempo uma coisa minha. Outro motivo que levou também à criação da Macev foi o facto de, desde que eu e o João fomos viver juntos, que nós começámos a ter assim mais consciência dos produtos que comprávamos, das opções que tomávamos. Por exemplo, nós não temos guardanapos de papel em casa, não temos papel de cozinha, sempre que vem cá alguém e diz ah, vocês não têm papel de cozinha, nós não, tipo, temos um pano, chega perfeitamente, não temos guardanapos. Se vier cá alguém, às vezes, pronto, nós acabamos por dar um guardanapo de pano e a pessoa fica com aquele guardanapo de pano, ou usa papel higiênico, que no nosso caso é papel reciclado. E, portanto, nós tentámos fazer aqui algumas opções e algumas coisas que nos parecessem mais sustentáveis, mesmo para nós, a nível da sustentabilidade financeira, mas também para o planeta e para apoiar negócios portugueses. Então, a Macev surgiu num jantar de sushi em 2020, em que eu e o João estávamos a falar sobre imensos negócios, sobre imensas ideias e estávamos com muita vontade de criar alguma coisa com a qual nos identificássemos os dois. E eu disse ao João, olha, se fizéssemos uma plataforma onde apoiássemos marcas portuguesas, nos quais os produtos eram todos sustentáveis, todos portugueses, todos exclusivos, feitos à mão, assim, uma coisa mesmo gira e eu vibro com essas coisas. É uma coisa que eu gosto mesmo muito. E, ao mesmo tempo, apoiávamos marcas portuguesas, apoiávamos produtos que, para nós, fazem imenso sentido e que nós também já usamos. E eu disse, e podia ser a Macev, porque, para mim, tudo o que está no site é um Macev na minha vida e no meu dia-a-dia. E o João disse, isso é uma ideia grande, tipo, não é criares uma coisa, teres uma produção e fazer acontecer, assim, de forma fácil. Então, nós tínhamos acabado de mudar e foi uma ideia que foi ficando na nossa cabeça. Eu fui fazendo alguns contactos, algumas das marcas parceiras eram marcas que me tinham contactado ou até marcas que eu já tinha algum produto, que tinha comprado ou que me tinham oferecido. Foi um processo que nós fomos fazendo muito calmamente, assim, passinho a passinho, isto porque eu tenho o meu trabalho, o João tem o trabalho dele e, então, não nos focámos e não dedicámos o nosso tempo todo, obviamente, porque não podíamos e não conseguíamos este projeto. Mas era aquela coisa que, quando eu tinha um tempinho livre, eu fazia mais um contacto, mandava mais um mail, tinha mais uma conversa, investiguei algumas coisas também até que começou a haver mais contactos, começou a haver alguma consistência no projeto e começámos, então, a desenvolver um bocadinho mais. Vão sair bandoletes. Assim como eu disse há pouco, não foi, assim, tão fácil criar a Macev como, se calhar, era, por exemplo, criar uma marca de roupa só minha ou uma marca, sei lá, imaginem, de talheres ou de pratos. Isto não interessa muito bem o exemplo a nível do produto, mas a nível de ser só uma coisa. Se eu quisesse criar uma marca só de almofadas, era uma produção, alguns produtos e estava tudo ali. Neste caso, eu quis criar uma marca com uma variedade de produtos que o objetivo é ter mais no site, obviamente, mas agora, no início, começámos assim e uma variedade de marcas portuguesas. Ou seja, foi definir quais as marcas parceiras, definir quais os produtos parceiros, visitar armazéns. Então, nós viemos aqui a um armazém de tecidos sábado, manhã, a chover. Quando vocês virem isto é porque já está tudo feito, lançado. Espero a comprar. Muito bom. Isto é um mundo, malta. É tipo, incrível. Nós viemos cá buscar um tecido específico que eu já tinha visto e vamos ver também restos de retalho, porque estes tecidos eventualmente vão, sei lá, para o lixo ou assim e vale a pena aproveitar. E é isso. Visitar os fornecedores, idealizar produto a produto, detalhe a detalhe. Portanto, foram muitos quilómetros, foram muitos dias, foram muitos mails. Então, estamos aqui dia 2 de maio, dia da mãe, já tiramos em mudança os meus pais e antecedente agora estamos aí para a Alincare para ir te com a Marta, que é uma das parceiras aqui da Macev. Se estás a ver este vídeo neste momento também já sabes o que é que é. Vamos lá buscar uma banquete pronta para um press kit. Vamos levar os envelopes para ela ter assim tudo prontinho, porque já daqui a 3 dias estamos todos destruídos. Vamos levantarmos o João nem se conseguia mexer bem. Mas pronto. Definir tudo a nível do envio, do packaging, criar o site, contratar uma designer, contratar também uma pessoa que ajudasse com o Instagram da Macev, apesar de eu estar sempre no background, tenho uma pessoa que apoia porque senão também não conseguia. Ver tudo a nível de faturação, enfim, são mesmo muitas coisas que tem que se fazer para criar um projeto assim, quando dependemos de tantas pessoas, quando é tão amplo, porque imaginem, uma das marcas a pessoa é de Évora, outra marca a pessoa é de Cantinhed, outra marca a pessoa é da Linket, outra marca a pessoa é de Cascais, estou a perceber outra marca a pessoa é do Porto, a pessoa é do Algarve, e portanto, acaba por estar assim um bocadinho espalhado e foi complexo, eu não diria difícil, mas complexo, de conseguir unir tudo, unir o para que dia 5 conseguíssemos então que o projeto fosse finalmente lançado. Eu diria que o maior entrave foi esse, foi a nível da logística, mas quando se quer uma coisa, tudo se faz e demoramos aqui alguns meses que são necessários à criação e à construção de um projeto assim, mas estou muito feliz com o resultado final. Olha, esta bandoleta é de lá e eu amo absolutamente todos os produtos que tenho lá, muitos deles têm a minha casa também, como eu disse, todos os produtos são exclusivos do site e porquê? Porque aqueles produtos são idealizados por nós e por a marca parceira, ou seja, são produtos que a marca tem habilidade para fazer e que em conjunto connosco decidimos cores, decidimos texturas, decidimos técnicas. Só para vocês verem assim melhor, tem aqui estes, vou colocar aqui também. Isto é para o chute que nós temos esta semana e aqui vem assim alguns restos de retalhos para que possamos gravar o vídeo de lançamento também. Que lindo, maravilha mesmo. Foi um processo criativo muito giro que deu muito prazer e depois, pertinho assim do final, contratámos a SIGMedia para fazer as fotografias e o vídeo que ficou absolutamente incrível também. Podes ver na página Mashev by Sandra no Instagram e eu hei de partilhar aqui também mais para a frente e é isso. Com o Mashev nós tínhamos vários objetivos, um deles era termos então um negócio nosso, um objetivo meu pessoal era criar uma coisa minha consistente com a qual eu me sentisse bem, sentisse que os valores vão de acordo ao meu dia-a-dia e à pessoa que eu sou e à pessoa que eu me tornei especialmente nos últimos anos porque com a pandemia acho que comecei a dar valor a outras coisas e então eu sinto que este projeto está mesmo assim alinhado com a pessoa que eu sou hoje e isso deixa-me muito feliz também. O objetivo é dar-te oportunidade de tomar as opções um bocadinho mais sustentáveis e um bocadinho mais de acordo com o planeta e com o futuro das próximas gerações. Nós não acreditamos em extremismos, nós achamos que cada pessoa tem que fazer as suas escolhas mas que se nós de vez em quando fizermos uma escolha um bocadinho mais sustentável se nós de vez em quando tivermos atenção ao planeta atenção como é que o produto é feito será que é mesmo preciso aquele produto será que não podemos reutilizar outra coisa será que precisamos de comprar tanta roupa será que não preferimos comprar um vestido que seja feito à mão que seja feito com bons materiais e que se calhar dure anos será que devemos investir um bocadinho mais dinheiro mas ajudar o planeta e ajudarmos a nós próprios também porque preocupa muito o futuro dos meus filhos o futuro das próximas gerações e portanto isto é um objetivo da Macev não digo que todos temos que tomar opções 100% mais sustentáveis porque às vezes não é prático eu acredito que a sustentabilidade tem que ser muito bem enquadrada no nosso dia a dia também e na praticidade que precisamos mediante as nossas vidas e aquilo que faz sentido para nós mas com a Macev tu tens uma seleção de produtos que são um bocadinho mais sustentáveis e que sabes que ao comprares esse produto estás a ajudar o planeta porque se precisares mesmo efetivamente daquele produto é sempre melhor comprares feito do resto do retalho feito de madeira apanhada feito por uma pessoa à mão e ajudares a economia portuguesa e marcas portuguesas do que comprar outra opção mediante claro daquilo que para ti também é sustentável como é que podes fazer parte aqui da Macev e deste movimento de queremos cuidar um bocadinho do planeta para futuras gerações então podes simplesmente ser um cliente do site obviamente e compras as tuas coisas ou então se tiveres uma marca que se enquadre com estes valores podes sempre visitar o site é macevbysandra.com e tens lá um formulário que podes preencher e quem sabe se não podemos criar produtos giros e que se enquadrem também no site para que possamos criar aqui uma sinergia e estar também presente no site portanto isto foi tudo idealizado de forma criarmos uma coisa nossa mas também te ajudarmos a ti levarmos opções mais sustentáveis para as pessoas e ao mesmo tempo cuidarmos do planeta e do futuro das próximas gerações eu estou muito 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 feliz com este projeto mesmo de coração cheio e eu estou a gravar este vídeo ainda antes de lançar portanto não sei nada do teu feedback neste momento é dia 3 e nós vamos lançar dia 5 quando estives a ver este vídeo obviamente que o site já está no ar e portanto eu estou muito feliz quero muito o teu feedback por favor segue a página macevbysandra no instagram dá um aninho também no site macevbysandra.com deixa aqui um like subscreve o canal enfim apoia-nos se assim o desejares e eu estou muito feliz e muito feliz por partilhar isto contigo porque sem o teu apoio aqui no digital nada disto era possível para mim portanto um mega beijinho e vemos no próximo vídeo Música 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 Legenda Adriana Zanotto